Bem, deixa-me lá ouvir isto Ora bem, DJTL, eu venho hoje chegar ao Estóquio, meu querido Eu não sei se sabes as regras do jogo Ainda não Não estás a par, não é? Isto é muito simples Vou-te dar sempre duas opções Que podem ser situações Nomes de pessoas que tu conheces ou não No fundo, no fundo, só tem escolher entre Estóquio Ok Parece tranquilo? Ok, bora, bora Ok, vamos à primeira Entre Estóquio Nunca teres lançado o teu maior sucesso, esfrega, esfrega Ou nunca teres enchido o Coliseu Nunca ter enchido o Coliseu Sério? Porquê? Ah, esquecem de dizer isso, convém justificar também Ah Sim, mano Imagina, nunca ter lançado o maior sucesso, esfrega, esfrega Como, mano? Ou seja, preferia mil vezes ter lançado esfrega, esfrega Ou seja, mesmo que não enchesse o Coliseu, enchi o campo pequeno Ora Ora Pá, imaginem Não é por mal Mas isto teve assim tanta graça Quanto isso Não é que eu acho que o L era tão forçadola, meu Foda-se Que é o campo pequeno Olha Olha Muito bem Sim senhor, sim senhor Isto é que sei Vamos à próxima É que depois passa-lhe bueda rápido Ou seja O que eu critico nesta cena Imagina É que imaginem O Elder podia-se rir Estão a ver? Mas ele ria-se tipo Quase como um gajo Como um gajo vai tipo basicamente Imaginem, o gajo ria-se do género Parece que vai cusper um pulmão E depois passado dois segundos para de rir E começa a ficar sério outra vez, reparem Ora Ora E depois do nada Ok, vamos continuar com o jogo Tipo WTF, bro Muito bem Sim senhor, sim senhor Isto é É estranhíssimo Se calhar é só a cena dele Mas é muito estranho À próxima Se nunca mais pudesses cantar O que é que escolheste? Uma carreira de futsal bem sucedida? Ou teres uma empresa de design e remodelações de sucesso? Ah Gosto bem de futsal Coisa Foi o que eu sempre joguei mesmo Mas é pá Uma empresa de design Ambas dão muito dinheiro, né? Não, acho que design dá mais Dá mais? Muito sucesso, mano Imagina Estás a fazer para os jogadores da bola Vai Ele é empresários Ele é mais visionário do que eu Não tenho emprestado Eu não tenho emprestado Já viste Pilar a casa Do Tony Carreira Pessoas com Posses Muito bem, gostei A não sei olha a linha Não faço ideia que eu estudi Um artista número 1 em Portugal e Angola Mantendo o nome DJ Telum Ou uma carreira internacional Mas tinhas de adotar o nome Sapo Magrissela Oh, mano, quem é que faz... Put... Mano, o que... Put... Quem é que faz... Quem é que faz esta... Put... Uma internacional, mano Sapo Magrissela Com orgulho Já fui, mesmo... Quer dizer, até hoje Tem quem me chame de Sapo Magrissela Ah, ok, ok, ok Mano, olha, vou voltar atrás Vou voltar atrás Propso ao Hélder nisto Isto aparentemente era o nome do Digitelio Ok, afinal era o nome do gajo mesmo E o Hélder tipo foi Fez o trabalho de casa Tipo, nardoar E percebeu que o gajo se chamava Sapo Magricela Pronto, aqui vou fechar a boca Vou voltar atrás Hélder, sim senhor Agora imagina Agora imagina Sapo Magricela, mas Eu era o Drake Mas Sapo Magricela O nome é Ketchy Sapo Magricela, mas ao invés do Drake existir Era eu Sim, sim, era Quem é o Drake na fila do pau, não é? Ah, quem é? Exatamente, vamos à próxima Mano, foda-se, safo sempre, bro Uma vez do Play-Am Do Play-Am era fixe, tipo em 2013 Ou uma boa letra Como é que és, sabranhas? Estás-me a apertar Uma puxa a outra Sim Mano Uma boa letra Uma boa letra Acaba por contar mais do que uma boa letra Uma boa letra é só se for Ketchy Não é preciso ter uma boa letra Se a melodia for Ketchy o pessoal vai curtir na mesma Ele pode não estar a dizer pão Mas se o beat for fixe e a melodia da cena for fixe O som vai bater na mesma Imagina, mete-se o pessoal a cantar Cria relação Porque tem muita malta Tens muitos estrangeiros Oriundos dessas regiões do mundo O ano é assim Por isso é que dizem isso, bro Com o público, não é? Exato, estás a ver Tens o contacto direto Agora uma boa batida é só aquilo Está-se bem que é uma boa batida Mas fica por aí Por aí Sim senhora, gostei Vamos à próxima Fazeres uma colaboração com o Sipin' Purp Ou lançares um tema Já, esfrega, esfrega Tem uma boa letra Pá Depende da perspectiva, né? Aquilo não tem uma boa letra Tem só uma sonoridade fixe Com uma boa melodia Só isso Banda sonora de um filme infantil Como? Fazeres uma colaboração com o Sipin' Purp Ou lançares um tema Para fazer de banda sonora de um filme infantil Mano, isto põe as pessoas numa posição tão merdosa Ali atrás a volta é isso Não, ó Imagina Agora eu lançaria uma cena com o Sipin' Purp Só para Imagina Naquela altura eu curti da resposta dele Agora Eu faria isso Para ser uma cena tipo assim Como aconteceu com Yasmin Uma cena que ninguém está à espera Mas a minha resposta É fazer algo para uma banda sonora de um filme infantil Sim senhora Mas não percebi que houve bifo entre o DJ Telly e o Sipin' Purp Não percebi aqui a cena O Moraes está-me a ligar Não sei o que é que ele precisa Deixa eu fazer-se agora a mim Espera lá Estou a Dino Estou em direto Não faz mal Diga Onde é que é o teu barbeiro? Onde é que é o meu barbeiro? Em Maçamá Porquê? É Maçamá? É É para não ir lá Pronto, obrigado É pá, vai-te a foder Olha lá Olha, olha, olha Pera, antes diz Viste o grupo? Viste o grupo? É para jogar? Mas é quando? É amanhã? Não percebo Não sei Mas acho que sim Se não for Jogamos no outro dia Amanhã se calhar não consigo Tem que ir ficar a fia Está bem, então uma segunda-feira A gente joga os dois Pode ser? Segunda é o meu dia de folga agora Então terça Terça, está bem Está combinado então Terça-feira jogamos Está bem, ok É, é, é Não vás Qual rotunda? Há várias Aquela Quando tu vais Aquela Tu vais Maçamá, não é? Sim Vais, pois há a rotunda Certo É essa? Sim, é capaz de ser aí É Então eu não vou lá Diz-te, diz-te a ele Que eu não vou lá Está bem, está bem Eu estou a precisar de lá ir Está, pois está Vá, grande abraço Porta-te bem Tchau Olha, tem que me cuidar do cabelo Da mesma cor da barba Ou vice-versa Porque não faz sentido Não? Não Espera Então, a seguir manda beijos Abraço Beijinhos para ti Tchau Abraço, beijinhos para ti Até assim é irreconhecido Mano, é a voz dele Tipo, podia ter a mesma voz Que parvo isso Porque é que haveria de não ser reconhecível Ai, sim, sim Vamos à próxima Uma grande party Ou um bom convívio com as tropas por casa O que é que tu preferes? Já, convívio com as tropas Preferes o convívio, não é? Teres lá os teus 100% É muito mais tranquilo Estou eu mesmo Sim, sim, sim Estás mais à vontade Eu por acaso Sabem que há uma cena Que eu sinto bem Que é tipo Eu vejo bem estes vídeos Do este ou aquilo Mas eu curti de ouvir As entrevistas na íntegra Porque Eu nunca percebo Se isto é só assim Tipo, as entrevistas do Hélder Ou se isto é só este programa Criares uma colaboração com o Plutónio E ser Um grande sucesso Ou Criares uma colaboração Como por exemplo Uma grande marca E só bater em França E só bater em França Sim Apá Colaboração com o Plutónio É o da Rê Pronto A colaboração com o Plutónio Já está meio que a minha andada Então Vamos fazer lá Uma colaboração Com uma marca em França Pronto Pronto E esse é um ser fácil Vai surgir já Mais Exato Ora bem Nunca mais cantar Ou nunca mais produzir Esta é complicada Mano Nunca mais produzir Olha Não estava à espera Ah pois Pera lá Marca em França A cantar Ou nunca mais Pronto E ia ser um sucesso lá Claro mano Ah pois Nem eu É que tu estás sempre a produzir Não Eu produzo sempre Sim Produzo mais do que canto Mas lá está É aquela brincadeira Que estávamos a falar Há bocado Ou uma boa batida Ou uma boa letra Não brinquei com o Tele Mano O Tele Mano O Tele Honestamente Parece ser um gajo do caralho Tipo O gajo Parece ser um gajo Bué da bacana Mano Tipo Só de estar Só de estar Ah mano Olha lá O gajo é bem bacana Tipo Parece um gajo Bué boa onda Ou uma boa batida Ou uma boa letra Não brinquei com o Tele Está sempre sorridente o gajo Mano E o cantar E o cantar Exato Ok Exato Casar 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 ou manter a minha conta De Youtube Casar ou manter a tua conta De Youtube Sim Ou seja Se cazares Teves Apagar a conta Ah não Eu caso E assino Com a bridge Ou alguma coisa Assino Com a outra level E apagas O que É sério Foda-se Eu atendi ao gajo No continente Antes dele explodir Não era assim tão simpático Bro Imagina As pessoas nos supermercados Nunca são muito bem Aquilo que são na vida real Oh son Eu percebo Bro No continente Dá-lhes vedros Aí é Bro Primeiro Mano Primeiro Tu trabalhares no continente Dá-lhes vedros É do caralho Porque eu já fui ao continente Dá-lhes vedros Portanto isso é incrível Depois Mas mano Lá está Tipo essa cena Eu por acaso Tento ser boeda simpático Para as pessoas No continente Estás a ver No continente E em todos os supermercados Na verdade Mas à altura Estou só fudido Mano Sei lá O gajo também deve ter crescido Entretanto Tipo estás a ver Sei lá Não sei Ok Ok Sim Tu estás Independente Exato 100% Ok Muito bem Vamos à última Bora Está a correr bem até agora Tranquilo Está tranquilo Ora bem Já participaste Em várias Colaborações Exato Mas tiveres que escolher Assim uma colaboração Onde nunca tivesses participado Qual seria? Vou botar aqui Duas músicas Ok Ok Minha cama Com David Carreira Em Negdo Borel Ou Europa Com Missy Miles Teto E também Jason Ei é ben Se este gajo me diz Se este gajo me diz A música com o David Carreira Passa-me bro Aia mano Com caralho A Europa é um sonsaço Europa Como é lógico A Europa Meu puto David Fica para uma próxima Próxima eu penso melhor Mas hoje é Europa Sim senhora Olha está feito É isso mano Está feito O maior Olha obrigado É isso mano Obrigado eu mais uma vez Vamos juntos Obrigado Estamos juntos Cidade FM Para acaso Europa é a nação Os assos Tipo foda-se É absurdo mesmo Tchau Tchau Obrigado.